Excelente pergunta, tá? E é o seguinte, ó, na prática, na prática mesmo, o que você precisa, o pré-requisito principal que você tem que ter para atuar no licenciamento ambiental é saber como trabalhar com licenciamento ambiental. Realmente entender como é que o processo funciona, mas não na teoria, mas sim na prática, o passo a passo, entender qual é o procedimento, entender como é que, por exemplo, você tira um checklist para fazer uma licença ambiental, entender quais são as principais demandas no licenciamento ambiental dos empreendimentos que você pretende atuar, então esse é o pré-requisito. Aí você pergunta, Lion, mas sobre formação, sobre poder assinar projetos, isso também não é um pré-requisito? E na minha opinião, não. Eu tenho alunos da comunidade LPC ambiental que ainda não terminaram a faculdade, mas já fecharam seus primeiros contratos, contratos no licenciamento ambiental. Então é muito mais importante você ter o conhecimento prático de como a parada funciona, mesmo que você ainda não tenha se formado, do que você ter um diploma, mas não saber como a parada funciona na prática. Agora, claro, facilita se você já tiver uma formação, facilita se você já puder assinar projetos, de uma certa forma facilita, porque aí você vai ter mais autonomia. Autonomia. Você vai ter mais autonomia para assinar projetos, para poder se responsabilizar de forma técnica, tirar suas anotações de responsabilidade técnica. Mas não é um pré-requisito que vai te impedir de fechar seus primeiros contratos, porque você pode fazer parcerias quando você precisar. Por exemplo, assinar, entregar algum projeto que tenha que ser assinado. Se você souber fazer aquele trabalho, é muito mais fácil você conseguir parceiros para fazer o trabalho junto com você. Então, resumindo, o pré-requisito é você ter conhecimento prático e você aprimorar esse conhecimento com os seus primeiros trabalhos, a cada experiência que você vai pegando, tá? Ter formação vai ajudar, vai facilitar? Vai. Mas não é um pré-requisito principal.